Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bom vídeo de hoje, vai ser um dia comigo sem fazer absolutamente nada de interessante. Nesse dia eu tinha acordado 8 horas, depois disso eu fui responder mensagem do meu amor que eu já acordo assim, sem dominar. Aí depois fui arrumar minha cama, que é um hábito que eu sempre gosto de preservar, até porque o meu dia só começa quando eu arrumo a minha cama. E fui tomar o meu café da manhã. Como nesse dia eu não tava realmente com muita fome, eu só peguei algumas frutas e fiquei lendo o jornal, que no caso é o The News. Ele é muito bom, gente, porque você se atualiza das notícias bem rápidas, de forma muito lúdica. E após eu ter terminado o meu café, eu fui anotar no meu judoliche as coisas que eu precisava fazer no dia. Algumas vezes eu anoto na noite anterior, outras eu anoto no mesmo dia porque eu acabo esquecendo. Mas eu sempre deixo anotadinho em cima da minha mesa pra lembrar, né gente? Até porque não adianta nada você fazer um judoliche e manter ele fechado. E eu gosto de fazer isso pra no final do dia e aticar as bolinhas de tudo que eu já fiz. Depois desliguei as luzes e saí do meu quarto pra fazer o meu skin care. Também já aproveitei pra escovar os meus dentes. Prontinho, gente! Já estou aqui mais apresentável pra falar com vocês. Hoje já tomei banho, já soltei aqui o cabelo, fiz uma maquiagenzinha bem básica mesmo pra não ficar de cara lavada, sabe? Pra gente começar o dia. Eu não sei vocês, gente, mas eu particularmente amo fazer maquiagem. Eu acho que me dá um up, sabe? Pra começar a fazer as minhas coisas. E eu não faço a mínima ideia de que horas são porque o meu relógio está lá carregando no quarto. E aí daqui a pouco eu pego. Gente, terminei de alçar e agora já vim aqui pro banheiro pra escovar os meus dentes. Hoje é segunda-feira e eu faltei, né, na escola e tal. E assim, Prodani podia ter mandado aquela mensagem falando Gil, nossa, você não foi pra escola hoje e senti muito a sua falta. E assim, eu dei um bom dia nos meus stories. Ela estava gravando aqui, inclusive, no Instagram, arroba GiovanaTLGT. E olha só a mensagem que a Prodani me envia. Ela não tá preocupada comigo, ela tá preocupada com o caderno inteligente. Como vocês podem ver, eu não sou importante pra ela, tá? Tudo bem, Prodani, tudo bem. Só vou dar pra senhora porque a senhora é a melhor professora do mundo. E assim, gente, eu tava mostrando eu me planejando com o Inteligine. Que, inclusive, foi o que eu mostrei agora pra vocês. O Inteligine, acho que pra mim, assim, é um dos tamanhos mais práticos do caderno inteligente. Pelo quesito dele ser pequenininho, então é tipo, cabe na minha mão. E cabe em qualquer bolsa também, em qualquer lugar que você quiser levar esse Tudolish. Vai ser muito prático. E aí, eu já separei aqui um pra dar pra Prodani. Vou dar, gente, esse aqui, que ele é, assim, maravilhoso. Candy Splash. Todo nessa vibe de tons pastel. Muito lindo. E eu tenho certeza que ela vai amar, gente. Inclusive, tem um desconto de desconto no site do Caderno Inteligente. E por falar do Caderno Inteligente, eu tenho duas coisas pra mostrar aqui pra vocês. Então, peraí que eu já volto. Bom, gente, a primeira coisa que eu vou mostrar aqui pra vocês, que, na verdade, eu ainda não vou poder abrir, então fica aí só um spoiler, é essa caixa maravilhosa. Dentro dela tem o lançamento de quinta-feira. E eu já abri, gente, que eu vou mostrar pra vocês, ó. Já vi o que tem. E é simplesmente lindo, maravilhoso o Caderno Inteligente. Mais uma vez, arrasou. E outra coisa que eu vou mostrar pra vocês é este caderno maravilhoso. O lançamento Lady Like. Olha só, gente, como ele é lindo. Ele é essa estampa de poá. Esse caderno aqui é o Viken, mas também tem outros dois modelos. O rosa e o roxo. Todos são maravilhosos, lindos. E tem disponíveis nos quatro tamanhos, que é grande, assim, com o médio e o Inteligine. E dentro dele, vou mostrar aqui rapidamente como é que vem, porque alguns de vocês ainda têm algumas dúvidas, né? Então, vem com bolsa plástica, essa folha de adesivos, que é maravilhosa. Assim, em todos os cadernos novos agora vão vir com essas folhas, e eu nunca vou tirar nenhum adesivinho, porque eu amo. E também tem o manual de como retirar, reposicionar as folhas, refizem acessórios, dados pessoais, quatro divisórias, duas pretas e duas transparentes. E de resto, são os refis. São 60 folhas pautadas e 20 folhas lisas. E o que eu vou fazer agora, gente, vai ser assim, trocar o meu caderno. Eu tô com um caderno que ele é o da coleção... Deixa eu ver... Da Goldcase, gente. O Poeira das Estrelas. Ele é lindo. Só que eu vou trocar por esse aqui, já que eu acho que vai combinar mais. Espera aí que eu vou mostrar aqui pra vocês os cadernos que eu tô usando atualmente. Então, gente, esses aqui são os cadernos que eu tô usando atualmente. Dois da coleção Poeira das Estrelas, by Goldcase. E um Black Ecológico. Eu amo esse caderno, gente, porque a textura dele é como se fosse, tipo, um couro. Esse caderno aqui eu tô usando pra matemática. No caso, o caderno de exatas. E esse outro aqui da Goldcase, que é o que eu vou trocar agora, eu tô usando pra todas as matérias. E agora eu vou substituir pelo Ladylike. Então, vamos lá, gente. E assim, eu acho muito prático isso do caderno inteligente, sabe? Você poder tirar e reposicionar as folhas quando você quiser. E ter um caderno novinho. Eu amo, gente. Principalmente porque é super satisfatório de reposicionar as folhas. Então, vamos lá. E pra começar, eu vou tirar todas as folhas do meu caderno, junto com as divisórias também. Porque eu vou manter elas. E essas divisórias aqui, gente, eu imprimi todas. E eu amo imprimir divisória. Eu acho que o caderno fica mais organizado. Pronto. Agora, vou tirar. E eu vou colocar aqui em cima. Tudo bonitinho. E aí, no outro caderno, eu separo algumas folhas. Pronto. E aí, depois, eu preencho com algumas folhas. E o caderno vai estar novinho de novo. Aí, quando eu quiser utilizar ele novamente, é só eu trocar as folhas das matérias. Incrível, né, gente? Caderno inteligente. Literalmente. Só o caderno inteligente. E essas divisórias aqui, eu também vou tirar, já que eu já tenho as minhas. Aí, eu coloco no outro caderno, que tá sem as divisórias. Vou pegar aqui as folhas. E vou... Colocar elas aqui em ordem. Outra coisa, gente, não coloquem muitas folhas no caderno inteligente, assim, por vez, pra reposicionar. Porque tem um risco grande de estragar a folhação do seu caderno. Então, coloquem sempre de pouquinho em pouquinho. Pronto. O português. Eu vou separar essa quantidade aqui. Como eu utilizei algumas folhas e divisórias também, eu vou retirar um pouquinho dessas folhas brancas. E também vou colocar no outro caderno, porque aí, quando eu quiser, eu já sei. É, eu acho que agora ficou melhor. Vou só colocar o meu elástico. E o meu caderno tá pronto. Muito lindo. E antes de começar os estudos, eu vou arrumar aqui o meu quarto. Porque ficou uma leve baguncinha aqui, ó. Mas nada que eu não consiga arrumar rápido. Vou levar o inteliginho lá pra minha mochila. Pra eu poder entregar amanhã pra pró. Colocar régua dentro do meu estojo, que eu vou usar daqui a pouquinho. E eu acho que eu já vou começar, gente, os estudos fazendo o trabalho de ciências. Mesmo ele sendo pro dia 28, eu acho que o meu grupo resolveu... Acho não, né? O meu grupo resolveu adiantar pelo fato pra não ficar em cima da hora, não dar tempo pra revisar, separar fala, tudo direitinho. E a gente consegue fazer com mais calma. O nosso grupo ficou com biocombustível. Eu vou falar o que é o biocombustível. Eu separei aqui mais ou menos o que eu vou querer dizer. E agora, vamos lá. Arrumar, arrumar, arrumar! Meu quarto já está todo arrumado. Peguei aqui só o que eu vou precisar em cima da minha mesa. O caderno Ladylike, que eu mostrei aqui pra vocês, tá aqui em cima. Porque como ele é das outras matérias de linguagem e tal, eu não vou usar ele. E agora eu vou usar o caderno de exatas, porque eu vou estudar ciências. E o trabalho ficou decidido que outra pessoa do grupo vai fazer, já que eu estou bem ocupada esses dias. Então, é isso. E eu já vou começar aqui a estudar. Bom, gente, então fiz aqui o título Tipos de Forças. E eu também aproveitei e usei esse marca-texto aqui, da Mildliner. Que é o... É um verde meio queimado. Realmente muito lindo. Também é da Stationery. E agora eu vou começar a fazer as anotações. Como eu falei pra vocês, vai caindo por o genes, material genético e também tipo de força. Só que como eu já tenho alguns resumos, já que foi do provão, eu vou estudar mais tipos de forças, que é um assunto que eu tô com um pouquinho mais de dificuldade. Bom, gente, terminei aqui o resumo de tipos de força. Então, amanhã eu tenho esse portfólio pra entregar. Sendo assim, eu preciso terminar alguns desenhos que eu não tinha começado ontem. Eu já fiz umas três folhas de desenho. Eu acho que praticamente agora todos os vídeos desse Terevlog que vocês me veem, eu tô fazendo um desenho. Fiz quatro desenhos, são cinco. Então... Peraí, são cinco? É, são cinco. E aí eu vou terminar esses desenhos agora. Gente, assim, eu particularmente não sei vocês, mas eu amo fazer coisas com música. Inclusive, na hora que eu tava arrumando o meu quarto, com aquela mínima baguncinha, eu estava ouvindo uma música. Eu acho que é muito melhor, porque você consegue fazer as coisas mais rápido. Então, vou colocar aqui uma musiquinha bem de boa pra arrumar aqui as coisas dos estudos. E eu também não gosto de deixar muita coisa assim em cima da mesa, porque acho que me atrapalha um pouco, sabe, gente? Então, sempre que eu vou fazendo alguma coisa, eu já vou organizando. É isso. Bom, gente, peguei a prancheta e aqui, como falei pra vocês, tá com três desenhos. Eu uso um do Stitch, uma folha com desenhos aleatórios e outra também. Eu amei. Assim, o do Stitch, porque de resto, gente, eu não sei desenhar direito. Nem esse aqui ficou bom. Mas dá pra tapear, entendeu? Eu, como desenhista, passo fome. Mas, enfim, gente. Podem ver, eu gosto mais de desenhar pessoas sem rosto. Que rosto é uma coisa muito complicada de desenhar, gente. Não é comigo. Gente, inclusive, eu acabei de lembrar um negócio. Assim que eu terminar o desenho, eu já vou logo procurar as peças da Lovito. E uma nova campanha vindo por aí, gente. Então, eu vou me dar mais uns 10 minutinhos e aí eu termino logo esse desenho. Já faço logo da Lovito. Escolhendo as peças. Depois eu vou... Logo me arrumar pra ir pra academia. Eu gosto de ficar já pronta, gente. À tarde eu já gosto de ficar meio prontinho, assim, tal. Pra chegar na hora, sabe? Ter que procurar roupa, essas coisas. E aí, depois... Eu já arrumo logo a minha farda. Porque assim que chegar em casa, eu já, ó... Vou amimi. E é isso. Então, eu vou terminar aqui, gente. Beijo. Oi, amor. Desculpa, eu não te atendido antes, minha vida. Tudo bem. E aí, como é que você tá? Normal. Normal? Mal. Ah, tá. E por que, minha vidinha? Eu sou só você. Eu também. E amanhã a gente vai se ver? Não. Oi? Sim. Você disse não. Tá de graça. Você vai sim, vai ver eu. Você não quer ver eu? Quero sim. Não quer, não. Não quer. Brincadeira. Muito feia. Verdade. Terminamos a cal, inclusive, gente. Eu já ia começar a me arrumar pra ir pra academia. Tava até com a roupa aqui separada, ó. Tudo direitinho. Só que o que aconteceu? A academia está fechada. Tava aberta hoje mais cedo. Só que aí, agora pela parte da noite fechou. Já que é feriado do comércio. Gente, pesquisei aqui no YouTube as minhas rotinas. E olha só. O primeiro vídeo que apareceu aqui de três anos atrás. E esse aqui de duas semanas. Será que eu mudei muito, gente? Será que eu mudei muito, gente? Vou assistir esse aqui de novo. Eu não me canso de assistir esse vídeo. Eu acho ele super divertido. Bom, gente. Terminei. Agora, vou separar aqui as peças na Luvito. Bom, a Luvito fica localizada no app da Shopee. É uma loja oficial. Inclusive, já fiz vários vídeos aqui pra vocês falando sobre, fazendo fashion hauls também. E agora, vou separar aqui mais um recebidas. Gente, na Luvito tem várias peças, assim, realmente maravilhosas. Terminei de separar aqui as peças da Luvito. E agora, eu vou separar a minha roupa pra amanhã, né? No caso, vou pegar farda, arrumar a mochila. Hoje já tá tudo organizado. E aí, depois, eu vou tomar banho. E... Cansada, gente. Dormir. Finalizar o dia. O dia que eu, com certeza, levo mais livro durante a semana. É dia de terça-feira. Pense numa quantidade, gente. Tipo, uns cinco livros. A mochila já ficou pesada, mas enfim. Vou colocar aqui os meus cadernos. Neste outro bolso. Junto com o meu estojo. Só colocar aqui. Prontinho. Neste outro bolso. Vou colocar o Intelligine. Aí, aqui, nesse bolso, tem minha chave. Eu deixo aqui, às vezes, uma caneta. Porque vai que eu precisei anotar alguma coisa, né? Uma coisa rápida. E é isso, né? Basicamente, que eu levo pra escola. Aqui na frente, eu coloco o meu suco. E é só. Minha mochila já tá pronta. Agora só falta... Ui! Pegar a farda. Prontinho. Vou colocar aqui. E os meus acessórios. Como é só o meu Apple Watch. Algumas pulseiras. Brinco que já tá aqui, inclusive. Porque eu vou colocar naquele pratinho. E... Só. Minha aliança. Aqui nunca sai do dedo. Só pra deixar bem claro. Olha, gente. Que linda. Que linda. E vou colocar tudo nesse pratinho aqui. E voltamos aqui pro banheiro pra tomar banho, gente. Agora eu vou fazer, novamente, aquela mesma desincareta de hoje mais cedo. Vou passar a forever, limpar o meu rosto todo bonitinho. Passar a entretante. E vou direto pro banho, gente. Vocês podem perceber que eu tô tão cansada. Que eu já tô começando a falar tudo errado. Gente, tá tudo borrado. E é assim que a gente chega no final do dia.